Muito bem, seja bem-vindo aqui a mais um vídeo de Langrisser Mobile, a série de iniciantes. Hoje eu quero falar aqui sobre a Sonya. A gente fez um vídeo rapidamente falando sobre o Roga, que é um boneco que introduz as classes de assassino aqui do jogo. A Sonya é a irmã dele e os dois são personagens do Langrisser 2. É um jogo bem popular. O 2 ficou bem famoso, tem versões dele para múltiplas plataformas. Tem de todos os Langrisser, mas o 2 eu acho que é o que mais marcou, por causa da coleção de heróis que tem ali, tanto de heróis como também de vilões. A gente vai começar aqui clicando na personagem. Esses equipamentos que eu estou usando aqui nela são para coisas que eu tinha aqui guardado, mas você pode colocar aqui equipamentos que você usaria no Leon, ou no Diehart, ou no Werner. É uma cavalaria ofensiva. Ela é uma cavalaria ofensiva meio que misturando a mobilidade da Letícia e poder de destruição do Lerd. Só que ela também tem características próprias e a gente verá isso aqui tanto no talento como nas skills da personagem. Como que as pessoas montam essa personagenzinha aqui? É aí que fica um pouco mais complicado. Vamos começar por essa parte, que aí a gente já resolve isso. Se você for no rank, você verá muitas pessoas aqui usando os equipamentos aqui. Normalmente uma pedra vermelha, Roth Sea, Full Moon. Tem gente que coloca Clock também, por ser situacional. A gente vai mencionar quando chegar na parte de equipamentos. Só que quem monta ela para PVP normalmente coloca ataque e inteligência. Ela é uma personagem que se beneficia dos dois. Nós veremos isso, é no 3C dela, que a gente verá isso em ação. E isso faz ela ser um pouco mais exclusiva. Você pode buildar como qualquer outra cavalaria, tá? Você pode buildar ali com ataque, skill e a terceira a seu critério. Pode ser HP, pode ser defesa, pode ser DFM, dá seu critério ali montar. Você pode fazer isso, mas saiba que tem essa vertente também, que normalmente o pessoal vai colocar tipo ataque, inteligência e também ali skill. Poder ter uma chance maior de critar. Eu colocaria um pouco de HP pra poder sobreviver também, porque é legal ter essa personagem que ela possa tancar um golpe e ainda depois poder, tipo, agir mais um turno. Mas pra PVP normalmente é um turno só. Esses bonecos que vão muito pra frente, normalmente é um turno só que eles conseguem usar e depois acabam sendo derrotados. Eu utilizo nela também esse Spirit Boots. Aqui, defesa mais três, pode mover mais dois blocos após atacar um alvo. Isso aqui é interessante caso você não consiga o hit kill, mas você pode passar esse item pra outro personagem, porque a Sonya ela tem acesso a esse mover de novo. Se você entende como essa personagem aqui funciona, você compreende o Leon. O contrário não acontece. Se você ficou muito bom no Leon, não necessariamente você vai saber jogar com essa personagem aqui, porque tem certas características. Vamos ver aqui o talento então. Demon Blood. Sempre que você derrotar um inimigo, você poderá mover três blocos novamente. Isso aqui, lembra? O Leon ataca e pode voltar. Ela pode voltar, mas pra isso ela tem que vencer o inimigo. Ao mesmo tempo, o personagem recebe aqui um boost de 20% em ataque, int, defesa e MDF por três turnos e esse efeito estaca duas vezes, 40% então, você consegue pegar. 40% aqui nesse caso de seis estrelas. Se tiver ela com menos estrelas, esse valor menor, ele será menor. Como é uma personagem que busca o hit kill, normalmente as ressonâncias são vermelhas. Você vai colocar aqui Roth C, pra poder causar mais dano e também ter ali, receber menos dano também. Full Moon, é a que vai te dar mais dano aqui no jogo, mas você pode fazer coisas situacionais também. Como, por exemplo, colocar Clock, se você precisa vencer a Valkyria e precisa ativar mais de duas vezes o Curse of Wounding. Por exemplo, eu tenho um vídeo aqui, vou deixar passando, ativando o Curse of Wounding, de repente você precisa de três vezes ou quatro e aí usar o Clock seria uma forma de você tentar essa sorte. Apesar que é bem situacional, tá, Clock? Porque não vai te dar tanto ataque. Você pode também fazer combos com duas pedras, Meteoro, duas pedras de Blazing Sun, pra pegar mais crítico, ou quatro pedras de Blazing Sun. Quatro pedras de Blazing Sun, pra te dar mais crítico e também mais Crit Damage. A Sônia tem acesso a equipamento exclusivo. Nós vamos até aqui a parte do Secret Realm. Vou fazer um corte quando eu encontrar aqui o Equipe, que eu sou bem ruim de achar essas coisas. Tá aqui embaixo, ó, Sônia. Essa aqui é o Dark Doll. Ela causa aqui esse efeito Chaotic Lighting. Ataque em Inteligência aumenta. Então, quanto mais refina você coloca aqui, esse valor vai subindo. Antes de iniciar o combate, através de um golpe melee, causa dano fixo no inimigo. O dano é duas vezes a int do herói. Quando ativamente estiver atacando o inimigo, que é que você tá ali atacando, com um ataque à distância, causa dano fixo de duas vezes o ataque do herói. Então, isso aqui é bem legal, tá? A duas células, ela vai causar um dano fixo baseado no ataque. A uma célula, ela vai causar um dano fixo baseado na int. E aqui, o próprio equipamento já aumenta também ataque int. Então, a arma, você já tem resolvida. Caso você vá jogar com essa personagem, essa aqui é a arma que você vai usar. Se você for fazer essa build de ataque int, né? Que é bem interessante. Eu acho legal de fazer, porque é uma característica bem exclusiva, assim, dela. O jeito que tudo isso aqui funciona. Vamos falar sobre as classes? Aqui estão as classes da personagem. Eu não tenho essa árvore aqui da esquerda. A primeiro olhar, você vê que, ah, você fala assim, são duas cavalarias. Mas quando você olha aqui em cima, ó, uma é ataque físico e a outra é ataque mágico. E o que que acontece? Isso vai refletir, caso você tenha maestria. Se você pegar maestria, ó, você vai pegar mais defesa, mais int. E aqui, você vai pegar mais int e mais mdef também. Acho que aqui embaixo pega mdef também, sim. Pega mdef também. Então, você pegar a maestria dessa árvore do lado, vai aumentar a sua quantidade de int. E automaticamente, vai aumentar também o seu dano. Nessa árvore, ela tem acesso aqui a mass protect, que aumenta a defesa. Deixa imune aqui, ó, a coisas que reduzam, né, defesa e mdef. E também aqui essa parte de healing. Ela tem acesso também aqui a ataque suporte, que após agir, dois aliados próximos dela aqui de dois blocos, vão aumentar o ataque. E vão ficar imunes aqui a redução de ataque e int. Esse efeito não pode ser aplicado nela, tá? É aplicado somente nos aliados. E ela também tem ataque break, que é ótimo isso aqui. Antes de atacar, 50% de quebrar o ataque e a int do inimigo em 20%. Vai enfrentar dragão, vai enfrentar inimigo que tem muito ataque. Isso aqui salva, você consegue tirar às vezes 300 pontos de ataque do alvo. Então, essa aqui é a árvore da esquerda. As outras a gente consegue ver ali fora. Aqui estão elas. São as árvores do centro e a árvore da direita. Na árvore da direita, você pega ninjutsu, que é uma skill que o Hoga tem também. Então, todo o terreno que ela pode passar ali se transforma em plano. E se ela estiver num terreno que você ganha defesa, esse valor passa pro ataque. Você vai atacar de uma montanha, você vai atacar da ponte, sabe? Você vai atacar de um terreno que escreve ali que você tem proteção de uma floresta. Você vai receber esse bônus também no ataque. Inclusive, essa aqui é a skill favorita que o pessoal coloca. Sempre colocam essa skill aqui pra combar. É a skill de um ponto que o pessoal mais gosta de usar, comparado às outras. As outras de um ponto dela, que ela tem, ela tem aqui Bloodbath. Quando o HP da unidade for menor que a do inimigo, ao entrar em combate, o ataque e a defesa aumenta. E aqui tem Blast. Quando atacando, se o HP estiver acima de 80, o dano elevado, recebido, na verdade, o dano recebido, cai em 30%. Eu tava usando essa aqui porque eu tava liberando o 3C. É quando eu liberei o 3C, isso aqui me ajudou um pouco. Vou tirar ela aqui, vou colocar ninjutsu também. E vamos ver agora as outras skills. Ela tem acesso aqui a 3 skills de custo 2. Algumas dessas aqui a gente já viu em outras tropas. Ela tem acesso aqui a Route, que não causa tanto dano, mas empurra o alvo. E também deixa ele ali impossibilitado de agir. Meio que stunado assim, é bem legal esse efeito. Ela tem acesso ao Assault, que tira, não tem tanto dano assim, mas você consegue aumentar por bloco movido. Ó, 20%, 40%, 60%. E faz também com que o alvo não possa se curar. Essa skill aqui é muito boa. E a outra skill que ela tem é Strike. Quando você usa, aumenta o seu dano aqui, ó. O seu ataque em 20% e você pode mover mais 3 células. Então você pode andar 5 pra cima, usar essa aqui, andar mais 3, atacar e se vencer, pode recuar. Muita apelação, né? É bem legal isso. Personagens como o Leon e a Helena, você verá aqui o Tivari entrando em ação. Tivari é como se fosse uma versão um pouco mais completa do Strike. E aqui nós temos o 3C. Esse aqui é o 3C dela. Eu acho que em algum momento aí passaram algumas gravações. E se não passaram, eu devo ter algum vídeo no canal mostrando como é que libera o 3C dela. Chaos Helix. Você vai usar ela provavelmente uma vez ou duas no máximo durante a batalha. Mas tem o alcance de duas células e a skill mais forte que ela tem. 1.6 de dano. É muita coisa. Aqui embaixo você vê que vai ter mais uma descrição que vai envolver ataque INT. Sem falar também que quando você atacar de duas células, as suas tropas melee atacarão junto com você. Indo agora pra descrição longa. Você vê que é uma escritura que tem uma descrição bem longa aqui, ó. Se a defesa do inimigo for menor que a MDF. Então se ele tem menos defesa do que MDF. 70% da sua INT vai pro ataque e você causa um dano físico. Ou seja, você vai causar mais dano físico do inimigo com pouca def. Um mago, alguma coisa desse tipo aqui vai levar muito dano por causa disso. O contrário também ocorre. Ou seja, se o inimigo tem menos MDF do que defesa. Então por exemplo, se ele é uma infantaria, alguma coisa assim. Ela vai pegar 70% do seu ataque e passar pra INT causando um dano mágico. Então isso aqui é muito, muito legal. Porque você pode dar hit kill em tropas como o Eowin. Em tropas que recebam um dano mágico muito alto. Em seguida ela causa aqui esse efeito Curse of Wounding. Que faz com que toda a cura que o alvo receba seja convertida em dano. 20% aqui. Que é o segredo de como você vence a Valkyria. Se eu não deixei, vai estar passando em algum lugar também esse banner. Dura dois turnos. E se o alvo que você estiver mirando for uma tropa sagrada, antes da batalha, o alcance de skill deles é reduzido em um. Por um turno. Esse efeito não pode ser removido. Chaos Elix é uma skill super forte. E ela é um motivo pelo qual você pode pensar sim em colocar Clock pra ser uma batalha situacional na Valkyria. Mas no geral você vai estar querendo aqui Rough Sea, Full Moon ou tipo Meteoro e Blazing Sun. Acesso a tropas. Ela tem boas tropas aqui. Ela tem acesso a algumas unidades que são mais recentes, como essa aqui, Giant Lizard. E essa aqui também é uma tropa mais recente. Mas ela tem outras unidades aqui bem sólidas, como essa aqui. Undead Knight, Vampire Bat é muito legal também. Restaura HP. Esse Heaven's Guard causa bastante dano, mas tem pouca defesa. E Bone Dino é a tropa que eu mais gosto de usar nela. É a tropa que se eu puder eu sempre uso Bone Dino ou esse Vampire Bat aqui. Sempre alterno entre essas duas aqui. São duas tropas que eu gosto muito. Um ponto fraco que você vai ter na Sonya, nessa parte de mover de novo, é que, por exemplo, se você atacar uma tropa que pode reviver, você dá a Hit Kill e a tropa revive, o jogo não considera que você derrotou a tropa. Então você não consegue mover pra trás. Você fecha a Ilda, fecha o Vargas, tropas desse tipo. Então esse é um ponto fraco aqui dessa personagem. Quanto a Bounds, você vai precisar aqui da Lana e do Roga. O Roga vai liberar esse Bound aqui, de defesa, e a Lana vai liberar o Bound de ataque. Isso pode ser um pouco complicado. Caso você não tenha essa personagem, vai ficar faltando. Dá pra jogar sem, mas faz diferença. Faz uma diferença bem grande você ter essa parte aqui liberada. Pra depois você ver essa parte do coração central. Tem umas habilidades bem interessantes aqui. Algo bem legal sobre isso também é que ela vai acabar fazendo duplinha com a Lana, tanto sendo bufada pelo Faction do Bozel, ou jogando com o Faction da Luna. Uma personagem bem interessante nisso. Então no mais é isso. Essa aqui foi a Sônia. Você dê um like se você gostou do vídeo, dê um dislike se não gostou. E nós nos vemos aí num próximo episódio. Pode ser.